Vem, vem cá, vem aqui. Não, não foge não, vem aqui. Oh, que bundinha gostosa. Que delicinha, hein? Ó, ah, o que foi? Tá reclamando do quê? Gente direita não fica andando essa hora na rua, não, seu putinho. Eu vou te pegar. Gostoso. Vagabundo. Vou te chupar todinho, de cima a baixo. Ah, não faz essa carinha não que eu sei que você gosta. Você tá gostando do que eu sei. Tá gostando pra caralho.